Eu gostaria agora de convidar então o Carlos Alberto Nunes da GVT, ele é vice-presidente de assuntos regulatórios, para ele fazer então a sua apresentação. Carlos Alberto. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando do 52º Painel Telebrasil. E antes de iniciar, gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro dele, o primeiro dos comentários é que todas as apresentações, todas as pessoas que me antecederam aqui, falaram sobre competição. Todos. Não teve uma só apresentação que não citou, alguns com mais ênfase, outros menos, mas todos citaram, o que é muito bom. Para a sociedade, e muito bom para as análises e as discussões sobre o novo modelo que se pretende implementar. é um outro ponto, a provocação do nosso amigo Perrone, que mostrou um gráfico com a evolução da participação de mercado da GVT em três cidades do sul do país. Eu agradeço a deferência do Perrone. Perrone é um dos responsáveis por esse sucesso da GVT, como vice-presidente da Anatel. Ele trabalhou muito no sentido de que os pilares básicos do modelo, competição, a universalização e a qualidade, prevalecessem nesses primeiros dez anos. E certamente ele, como conselheiro da Anatel, vice-presidente da Anatel, ajudou muito, ajudou muito a GVT e agora, como executivo da Brasil Telecom, é um parceiro em muitos negócios da GVT. Porque, obviamente, a GVT utiliza as empresas, nós não estamos em todos os municípios da região 2, nós estamos, não só naqueles três, nós estamos em mais de 70 municípios. E nos restantes dos municípios, a Brasil Telecom é a transportadora principal do tráfego do 25, que é o nosso Código de Seleção de Prestadora. Então, obrigado ao Perrone pela menção e acho que isso ajuda muito esse processo. É a maturidade no relacionamento entre duas empresas, uma é entrante e outra que está aí, detentora de todo o mercado e nós chegamos, ela era dona de 100% do mercado e a gente conseguiu chegar onde chegou. Diferentemente da apresentação do, brilhante apresentação do doutor Valente, eu vou me restringir aqui a apresentar um pouco a GVT, para aqueles que não conhecem saber o que é a GVT, onde ela está, e mostrar a capacidade de sua rede em, imediatamente, em estar pronta para, estando resolvidas aí as barreiras da regulamentação e da legislação, a gente poder aí entrar nesse novo mercado de distribuição do conteúdo multimídia. já quero antecipar de que a GVT, no seu plano de negócio, ela não pretende produzir conteúdo, nem tem habilidade, nem experiência para o fazer. Nós queremos distribuir conteúdo, nosso plano de negócio começa ali na cadeia de valor desse processo todo, a partir da distribuição. Então, a GVT, ela nasceu do processo de privatização e reestruturação do setor, como a espelho da Brasil Telecom, da nossa empresa, com a irmã lá na região 2, essa área em azul, nesse slide. Ela tem presença em 70 municípios, um pouquinho mais do que os três mostrados pelo Perrone. Presença nas três principais cidades fora da região 2, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E continua-se o processo de expansão, tanto na região 2, quanto nas regiões 1 e 3. A GVT atingiu uma participação média de mercado aproximadamente de 14% na região 2, nas localidades onde ela está presente. Um dado importante é que nós temos 58% da nossa base de cliente com o serviço de banda larga da empresa. 58% é um número, uma participação que cresce a cada dia. E continuamos aumentando a nossa participação no mercado, tanto nas novas cidades como nas cidades onde nós já temos a presença desde o início da nossa operação. Como fruto do resultado da operação da GVT, do seu plano de negócio, da sua escolha de tecnologia, a empresa evoluiu e nós temos a honra de informar a todos os senhores que fomos a primeira empresa desse novo modelo de telecomunicação no Brasil, abriu o capital. E o fizemos no dia 17 de fevereiro de 2007, fizemos a abertura do capital e participamos do novo mercado da Bovespa. O IPO da GVT foi considerado o IPO mais bem-sucedido de 2007, em formação da Infomoney. Isso, a participação da GVT no novo mercado da Bovespa leva a empresa a ter a máxima transparência em governança, alta capacidade de crescimento, captou recursos. E as ações foram lançadas a R$ 18,00, na data de 5 de 6,00, fechou a R$ 39,50. Quer dizer, é uma demonstração da credibilidade da empresa, do seu modelo de negócio, no mercado financeiro. A rede da GVT, como está demonstrada nesse gráfico aí, ela é composta de anéis e silbo-anéis, em uma arquitetura FTTN, então naquele gráfico lá, aproveitando a deixa de um dos slides do Valente, onde ele mostrou lá as distâncias da rede de cobre, a gente está lá já naquela terceira linha de baixo para cima. Essa arquitetura FTTN nos permite facilmente, e é claro, isso já acontece, atingir prédios residenciais e futuramente residências com fibra e chegarmos realmente a atender com a fibra até o domicílio. 60% dos clientes da GVT são atendidos por uma rede de cobre, a partir do armário óptico, presente nesses anéis e sub-anéis, é com a rede de comprimento inferior a 500 metros. Todos sabem que esse tamanho da rede de cobre está muito associado à velocidade que se pode oferecer de banda larga. E como a gente está falando aqui, tudo vai depender dessa banda larga, isso significa que a empresa tem uma rede 100%, praticamente, pronta para oferecer velocidades compatíveis com os novos serviços que se pretende oferecer nesse novo mundo. O restante da rede, os 40% restantes, não ultrapassam mil metros. Mais de 95% do total de portas ADSL na rede são portas ADSL 2+. O que, combinado com a alta velocidade dos anéis metropolitanos, nos permite oferecer a verdadeira banda larga. Então, hoje, a GVT não comercializa banda larga inferior a 1 mega. E comercializamos, já temos pacote de serviços oferecendo 10 mega, mas estamos prontos para oferecer velocidade de 15 mega, e com um pouquinho de tecnologia a mais, de troca de equipamentos, poderemos oferecer velocidades superiores a 50 mega. Então, a nossa rede está pronta para oferecer esses novos serviços, vídeo sobre demanda, IPTV e outros que surgirem por aí. O marco regulatório atual, eu diria, foi um dos maiores responsáveis por esse resultado dessa empresa. Essa empresa nova que chegou aqui, ainda não tem uma década de existência, e, se não fosse esse marco regulatório, ela não existiria. Ela existe por conta desse marco que está aí, baseado na universalização, como compromisso das concessionárias, e a competição promovida pela entrada dessas novas empresas. Acho que ela cumpriu o seu papel nessa primeira década, e agora tem que continuar a se consolidando, expandindo para outras regiões, e se transformar realmente numa empresa com presença nacional, e não mais ser espelho de ninguém, e sim um player nacional, oferecendo serviços e soluções para toda a população. A GVT, obviamente, desfruta a confiança do mercado financeiro, é só verificar o resultado do seu lançamento de ações, e, além disso, o que mais importante é a confiança do mercado de usuários, que tem levado a empresa a ter um crescimento constante, ano a ano, entre 30% a 35%, sempre tem sido as taxas de crescimento da empresa, e continua cumprindo regiamente o seu plano de negócio. Houve uma distorção aí do slide. Desde essa cadeia de valor da comunicação audiovisual, e eu já falei anteriormente, a GVT tem a intenção de atuar a partir da distribuição, mas nós entendemos que as prestadoras de telecomunicações terão um papel fundamental na distribuição e disseminação e universalização do acesso ao conteúdo tão importante para o nosso país. O marco regulatório precisa, obviamente, ser revisado para que isso possa acontecer. No nosso caso, principalmente, o aspecto relacionado às restrições de capital estrangeiro. Apesar de, hoje, 64% do capital da empresa está pulverizado e, na sua quase totalidade, na mão de brasileiros, o controle é exercido por pessoa não naturalizada e não nato no Brasil. Então, nós estamos, pela lei do Cabos, impedidos de prestar aí um serviço com uma grade de programação. Poderíamos fazer o vídeo sobre demanda, mas a nossa intenção é prestar o serviço na sua forma mais completa possível. A revisão do marco regulatório deve manter os aspectos relevantes para a competição. E aí, me alegra muito ter ouvido essa palavra competição de todos os que me antecederam aqui. Todos, todos. Nenhum deixou de falar sobre competição. E esses aspectos relevantes da competição do modelo atual devem ser mantidos nessa revisão do modelo. E alguns pontos adicionais precisam ser considerados aí para o novo modelo, apesar de algumas citações, eu volto a citar aqui o meu amigo Perroni, que nós crescemos sem um bando, sem nada, mas certamente, se nós tivéssemos contado com facilidades de acesso a infraestruturas que estão aí e que podem ser compartilhadas, porque estão ociosas, certamente a gente teria avançado muito mais. Eu diria que nós temos no Brasil uma rede de dutos nas grandes capitais brasileiras com uma ociosidade muito alta. Muito alta. E duplicidade de infraestrutura é custo para o país, é custo Brasil. Eu desafio todos vocês a levantarem aquelas caixas, aquelas tampas de ferro e verificarem perto das suas residências a quantidade de dutos sem cabo. E eu imagino que seria uma atitude muito correta, no sentido de se aumentar a eficiência do uso dessa infraestrutura, que essa infraestrutura de cabo fosse colocada à disposição das empresas entrantes. Certamente, a competição iria avançar muito mais e a sociedade iria, com certeza, ter os benefícios advindo dessa competição e participação de mais empresas na oferta de serviços. E alguns pontos que todos aí estão na agenda, a própria Anatel colocou aqui, revenda de serviço, introdução do modelo de custos que está aí, tem outros pontos, mas um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é a diferenciação entre os regimes de prestação. A LGT, ela está lá, ela fala sobre os dois regimes de prestação, regime de prestação público e regime de prestação privado, para o STFC. Mas a regulamentação é uma só. A regulamentação é uma só. Então, em todas as outras atividades da economia, o regime privado é a liberdade e a regra. E isso está escrito na LGT. Mas, na realidade, isso não se traduz nos regulamentos. E eu creio que nessa revisão a gente poderia... Já passamos do nosso tempo, hein? Concluído. A gente poderia realmente fazer a diferenciação entre os dois regimes e, certamente, isso também poderá levar a um aumento da competição, um avanço da competição na prestação de serviços de telecomunicação. Desculpe aí pela... ter ultrapassado os 15 minutos. Obrigado. Era o que eu tinha visto.